E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Britain Wild aqui, Mountain Blade, no modo Britain Wild, ó. E da última vez vocês se lembram aqui que eu vim andando aqui por Merce, né, recrutando alguns soldados. Ganhei um torneio, né, que foi o jeito que eu achei de ganhar renome, porque eu não achei muitas batalhas, meu renome agora tá 111. Aumentei também o número de soldados que eu posso carregar. E vamos lá, vamos continuar aqui a nossa jornada. Ainda, desculpa até pela falta de vídeo semana passada, eu só postei um vídeo desse, do Britain Wild, ainda no começo da semana. É que eu foquei na minha série do Cruzeiro e Kings 2 no Game of Thrones. Então, eu acabei não postando muito esse vídeo, mas beleza, tá de volta. Hoje eu não sei se o vídeo vai ser grande, tá, mas por causa do... É... que eu vou gravar um outro vídeo daqui a pouco, certo? Eu tô com hora marcada pra gravar ele, que eu não vou gravar sozinho, né, pro meu outro canal. Então... é... é por isso. Então vamos lá, vamos continuar andando por aqui. Passando aqui nesses lugares, ó, que eu já tô com 43 soldados e é 43 mesmo o meu limite. Vamos andar por aqui então. Vamos vir andando, vamos ver se eu consigo achar algum bandido pra enfrentar alguma coisa. Porque... é o jeito, né, de eu subir no meu renome e tal. Daqui a pouco eu creio que o nobre pode já me aceitar como vassalo, né, que vai ser um passo importante que eu vou dar antes de eu construir meu reino. É... ainda mais se eu conseguir ter fortalezas pra mim sendo nobre. Mas pra isso eu vou ter que puxar um pouco o saco do rei. A gente sabe como é que funciona, né. Bajular um pouquinho os poderosos. Mas vamos lá. Vou mandar um pouquinho com o Atowulf aqui. Vamos ver se eu acho algum... Algum idiota aqui no caminho, algum... Algum bandido pra que eu consiga enfrentar. Subindo aqui pra Linus, essa cidade aqui. Tem um Training Lake aqui que eu não sei o que vai ser. Acho que eu nunca entrei em um no Bittenwolda. Vamos lá. Atowulf subindo aqui pra Linus. Vamos lá. Vamos ver o que eu acho aqui. Ou quem que eu acho aqui. Porque meus soldados também vão precisar descansar. Nenhum bandido na área. Tá complicado. E eu não tenho força pra enfrentar nobre. Esse é o problema. Talvez se eu enfrentar uma caravana aqui e ali. Mas... Tá complicado. Vamos... Eu tenho prisioneiro. Vai, descansa um pouquinho a noite. Só pra minha tropa recuperar a moral. Subiu. Aí, beleza. Ganhei 8 de moral. Vambora. É... Nossa, tá muito baixa a moral dos meus soldados. Muito baixa. Eu preciso de uma batalha urgente por aqui. Nem que seja contra aqueles Dana Raiders lá. Embora. Não sei se eu tenha força pra encarar aqueles Dana Raiders. Dependendo de muitos. Porque eles realmente são fortes. Eu tô com um jogo em off no Bittenwolda. Fui enfrentar eles essa semana. Tomei um cacete achando que eu ia ganhar. Então... Vamos lá. Vamos descer aqui com cuidado. Eu já percebi que eu tenho três vezes o número daqueles Raiders pra eu ganhar deles. Porque... De uma forma segura. Né? Vamos lá, Atowulf. Vamos descendo aqui que eu preciso ganhar moral com esses soldados meus aqui. Vamos lá. Qualquer bandido que você vê no caminho, cara. É o que você tem que atacar. Não vai ter jeito. Vamos andando por aqui. Que o começo, como eu disse, é travado. O começo do Bittenwolda é difícil. Não é igual aos outros. Mount and Blade, olha só. Tem 12 Raiders aqui. Tem mais 12. Tem mais 13. Tá. Ó, temos 10. Vamos ver se eu consigo... Opa, peraí. Temos 13 aqui. Calma. Eles estão fugindo de mim. Eu vou ter que focar em um. Eu ando a quanto? Eu ando a 5.4. Eles a 5.6. Eles a 5.9. Vamos ver se eu consigo alcançar eles. Eu não vou não. Talvez se eu tiver sorte. Se eles virarem muito... Desviarem muito do curso. Ó, eu vou perder o alvo. Não vai ter jeito. Malditos Raiders. Fora que eles tem bandidos aqui, ó. Eles tem prisioneiros, quer dizer. Isso, 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 isso. Vem. Pega ele, pega ele. Pega ele. Vamos lá, nobre. Vamos lá que eu tô precisando. Vamos, vamos. A perseguição tá longa, mas... Eu creio que uma hora, talvez, eu consiga alcançar eles. Eles estão fugindo de mim. E a minha comida tá acabando. E eu tenho que ganhar dinheiro. Talvez eu tenha que saquear o templo de novo. Não sei. Tá complicado. Aí eu até fui... Opa, me atacaram? Ship Captain. Surrender or die. As you wish. Eu tenho 43 contra 13 deles. Eu acho que eles cansaram de correr. Só pode ser a única explicação. Bom, só se for. Vamos lá. Bora pra luta. Finalmente. Uma luta pra levantar moral e tal. Vamos lá. Calma aí. Hold the position. Eu tô aqui nessa vila. Tá bom, deixa eu sumir com essa informação daqui. Vambora. Segura a posição. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eu tenho muito soldado ruim aqui. É brincadeira. Desse lado pra cá, só camponês. Mas a gente dá um jeito nisso. Bom, eles estão vindo. Eu não vou sair daqui. Eu vou tentar usar essa vantagem, digamos assim, aqui. De ter o campo aberto pra gente jogar aqui as lanças. E eu vou ver o que eu consigo fazer com eles. Vambora. Tenho que ganhar renome. Por mais complicado que seja. Se eu não fizer isso, não vou conseguir dar o passo adiante. Que vai ser... A vitória lá. A vitória não. Chegar no... Fugiu a palavra da cabeça. Chegar a ser nobre, né? Que é o que eu quero primeiro antes de eu formar meu reino. Já pra que eu cresça e fique forte, né? Pra não virar um rei... Não criar o reino num dia e perder no outro, né? Essa aqui é a realidade. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Lançar bem aqui. Acertei alguém? Não. Tá bom, tá bom. Vem. Vamos. Não acertei ninguém. Vai, vai, vai. Ih, acertei o escuro do cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pode vir. Toma. Boa. Caramba. Boa, boa. Vamos atacar eles aí, porque senão eu já estou vendo... Isso, legal. Derrubei ele. Isso. Ataca eles ali. Eles são muito fortes, gente. Olha só a armadura dos caras. Pela armadura dá pra ver. Mas eu acho que vai dar certo. Calma aí, calma aí. Eles não me deixam até na batalha. Boa. Acertei o carinha ali. Chega aí, Atron. Isso. Boa. Calma, calma. É, ganhamos. Não estou conseguindo participar muito das batalhas, né? Esse é o problema. Ah, é legal. Eu avancei de level. Tudo bem? Tudo bem. Boa. Ganhamos. O machado fez a diferença. Eu lutando com o machado de novo. Quem se lembra da série do Clash of Kings, vai lembrar que eu usava muito o machado. Tá aí. Boa. Perdi 7. Eu perdi 10 ao todo. Só que 3 foram minor wounded aqui. Então já está tudo certo. Ó. Eu vou poder repor. Olha. Olha. Não são prisioneiros ruins, não. Vamos lá. 43. Vai ficar faltando um ainda. Posso recrutar na vila. Vai lá. Faz upgrade. 5 Dena Pirates e 1 Ship Captain de prisioneiro. Legal. Vamos lá. Ganhei moral. O meu exército ganhou moral. Olha que capacete, gente. 37 de Red Armor. É meu. Legal. Ganhei um capacete tanto. Tenho aqui algumas lanças. Enfim, eu vou ter que comprar comida. Vou ter que fazer algumas coisas aqui. Mas tudo bem. Ganhei 298 cilingas. Está tudo tranquilo. Vamos vir aqui para Oxena Forda. Que é a cidade mais próxima. Para vender as coisas e comprar comida também, né. Vamos ver se eu consigo vender prisioneiros aqui também. O importante foi a vitória. Olha só. 58 a moral do exército. E eu tenho que continuar seguindo assim. Vamos lá. Visit the Mid Hall. Primeiro mercado. Já vamos vender para esse cara aqui. Já vamos comprar dele também. Vai. Compra aqui. Olha só. Ganhei 414 cilingas. Compra pão. Compra pão. Compra pão. 350 eu vou receber. Compra pão. Vai. As frutas aqui estão caras, né. É a inflação. Tudo bem. Legal. Mid Hall. Vamos ver se eu acho aqui um... Branson Broker. Nossa. Que sorte. Vai lá. Eu já vendo esses prisioneiros que eu tenho. Eu vou fazer muito dinheiro com esses prisioneiros. Muito mesmo. Fui para oito K505 aqui. Minha economia. Valeu. Foi um prazer fazer negócio com vocês. Vamos descansar a noite aqui. E vazar no outro dia. Porque afinal eu quero recuperar mais moral dos meus soldados. Uma coisa que eu preciso fazer. Vamos lá. Perdi 12 cilingas. Tudo bem. Tem que arrumar mais Dana Raiders aí para lutar. Calma aqui. O meu exército não ganha moral? Por descansar? Vai. Espera um pouco mais. Não? Tá bom. Não estão ganhando moral. Tá bom. Descansei à toa. Na toa não, né? Recuperou os caras. Ah não. São sacerdotes pagãos. Não posso atacar. Olha. Young Warriors não dá para atacar também. Porque eles são tipo o Honorable Man do Mountain Blade. Na verdade dá para atacar. Mas eu não sei as consequências. Então eu vou deixar quieto. Pagan Priests. Tudo bem. Vamos para as florestas. Onde deve estar infestado de bandido. Pelo menos eu espero que tenha alguns. Olha só. Paguei os salários muito altos mesmo. Complicado isso. Tudo bem. Eu tenho uma semana para juntar a grana de novo. Vamos lá. Vem. Vamos andando aqui. Eu tenho aqui no reino da Stanglia. É aqui que eu tenho que andar. É aqui que eu consigo recrutar soldados. Eu não sei só se eu sirvo o reino de Mércia ou da Stanglia. Talvez Mércia seja melhor. Eu acho. Apesar que não está tendo muita movimentação dos reinos aqui. Não estou vendo muita cidade ganhada. Muita cidade perdida. Nem nada. Tá. Vem aqui. Tem alguém atacando o Hisseton. Não sei se são bandidos. Não sei se são... É um nobre. Da Istiaxna. Tá bom. Vamos andando aqui. Boa Ceia. Olha isso aqui. A vila. Eu estava com medo que ele viesse atrás de mim. Mas ele não estava vindo não. Tá bom. Algum bandido por aí. Estava infestado de Raiders aqui nos primeiros dias. Eu espero que eles continuem por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah. Eu esqueci do meu próprio upgrade. Eu esqueci de upar meu level. Olha só. Vai o próprio Morthy. Um right não. Porque um right é... Sei lá. Os caras só jogam flecha. Eu quero o jeito que luta mesmo. Character. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos upar minha agilidade aqui. Mais um ponto. Sete pontos. Podia ter upado o carisma, né? Não. Tudo bem. Upa agilidade aí por enquanto. Para eu ficar ágil. Não dá. Isso daqui é tudo baseado em agilidade, ó. Então eu preciso... Para aumentar isso aqui eu tenho que aumentar a agilidade mesmo. Ó. Tem tracking. Tactics eu não posso aumentar mais. O que que eu tinha aumentado aquele dia? Ah. Era tracking. Não, não era. Eu esqueci o nome. Foraging. Então. Também não é. Looting, training. Eu esqueci o nome do... Da porcaria lá. Enfim. Vamos lá. Tem engineer. Tem persuasão. Tem trade. Deixa eu ver aqui. Tracking. Ah. Inventory Management. Talvez o Inventory Management. Quando eu começar a saquear vai ser interessante. Ou eu aumento o meu Power Strike. Seria mais fácil. Vai. Aumento o Power Strike aí. Aumenta a habilidade com a arma de duas mãos. Porque eu quero que ela não fique baixa quando for começar a usar. Vamos lá então. Vamos vir aqui para... Vontade de entrar aqui em Dom. Vamos. Vamos arriscar subindo por aqui ó. Essa moral dos soldados cai rápido demais. Ó. Que que é isso? Village Farmers. Tem nada a ver com eles. Tá bom. Tem 45 aqui. Tem ninguém aqui. Não que valha a pena. Não que eu possa enfrentar. Vamos. O que? You happen to pursue... To find a purse filled with coins. Nossa. Eu achei uma bolsa cheia de moedas. Então deixa eu ver. Ganhei 100 aqui. Legal. Ótimo. O jogo me deu. Acabo de dar 100 moedas. Lógico que eu vou manter para mim. Eu estou precisando. Afinal eu sou um aventureiro começando uma aventura. Estava no chão. Achado não é roubado. É meu. Tá bom. Estou cansado de ficar andando por aqui. Procurando uma luta. Sem objetivo. Eu preciso fazer alguma coisa. Entra aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Se eu acho um torneio. Deixa eu ver. Vai formar a aliança aqui. Essas duas. Essas duas reinas. Será que eu já posso ser nobre? Será que eu já posso pedir para o cara lá para eu ser nobre? Porque. Vai lá. Deixa eu vir aqui para o Great Hall. Não. Vamos esperar um pouquinho a noite. Só para o meu exército ganhar uma moral. Eu vou entrar na arena. Vou perguntar onde está tendo o torneio. Enfim. Eu preciso ganhar. Ganhar dinheiro de alguma forma. Lutar pelo menos. Tournament Master. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos primeiro lutar na arena. Porque. Na arena. Eu consigo. Eu creio que eu vou conseguir ganhar. Um bom. Uma boa quantidade de dinheiro aqui. Espera aí. Boa. Ih. Caramba. Fiquei acertado nas costas aqui. Se eu ganhar. Eu ganho uma recompensa boa. De 200. Fora que tem uma luta legal aqui. Espera aí. Vamos. Aqui. Boa. Aqui. Calma. Legal. Deixa eu tentar pegar o escudo. Opa. Ainda não. O cara chegou atrás de mim. Fui. Eu matei ele. Calma aí. Calma aí. Pega o escudo. Não. Eu peguei outra espada. A mesma espada. Enfim. É espada de qualquer jeito. Ganhei. Derrubei seis oponentes. Vamos ver se eu consigo derrubar outro aqui. Derrubei. Que eu vou precisar de um outro escudo. Cadê? Shield. 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 Calma aí. Eu preciso do escudo. Shield. Spear não. Shield. Um escudo pra pôr nas costas. Um escudo de reserva. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Uh. Me acertou. Tudo bem. Calma. 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 Derrubei ele também. Cadê? Shield. Shield. Isso. Uai. Eu troquei o escudo. Eu achei que ia colocar nas costas. Geralmente é assim. Enfim. Não. Não tem ordem então. Vamos. Vamos ver. Isso. Boa. Esse cara não acertou? Se acertou, já era. Boa. Faltam 26 oponentes só. Só. Pra ser abatidos aqui. Tava tentando salvar meu escudo, mas eu não sei se vai dar muito certo cair. Pera aí. Pera aí. Não vem até comigo não. Calma. Boa. Derrubei. Salve o escudo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar outro shield aqui. Eu não posso. Opa. Tem gente vindo pra cima de mim. Tem dois em cima de mim. Calma aí. Calma aí. Boa. Calma aí. Calma aí. Boa. Deixa eu derrubar você primeiro. Não. Não. Calma. Três. Não. 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 Agora eles estão lutando ali. Tá ótimo. Agora estamos no mano a mano. De boa. Legal. Consegui aqui derrubar ele. Vai. Luta aí. Luta aí. Luta aí. Deixa eu descansar um pouco. Deixa ela até eu descansar porque complica. Aí. Agora pode vir. Derrubei ele. Acho que o dano que ele deve ter recebido foi pesado hein. Cadê shield? Shield. Um escudo novo. Boa. Pode vir. Acho que vai aguentar mais 19 oponentes. Vem aqui. Boa. Derrubado. É. Vai dar uma grana boa isso aqui. Aqui. Cai. Cai. Esse aqui tá vindo pra cima de mim. Não. Eles vão lutar. Deixa eles lutar. Luta lá. Luta aí. Vocês. E aí os oponentes já vão sendo derrubados. Já vão se autodestruindo. Enquanto eu posso ficar mais tranquilo. Estão lutando ali. Vai. Vai. O que me interessa é ganhar essa arena aqui. Aí eu ganho dinheiro. Renome não. Mas dinheiro sim. Que é uma boa. É uma boa opção sempre. Vamos lá. Ó. Estão passando reto. Estão passando. Opa. Esse não. Esse não passou reto não. Esse tá tentando. Vai ficar tentando. Uh. Quebrou minha espada. Tá bom. Shield. 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 Boa. Tem um escudo novo. Tranquilo. Vamos. Espero que o povo não se virem todos contra mim aí no final. Calma aí. Vem. Vem nadar comigo aqui. Não. Eles estão se matando ali. Deixa. Não. Menos esse. Ih. Caí. Caí. Não. Boa. Estão derrubando ele. Não. Não. Todos em mim não. Não. Ah não. Não. Cara. Isso daí já é conspiração. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai. Meu Deus do céu. Só que faltava. Não. Pera aí. Boa. Calma. Calma. Hum. Isso aqui é foda de arena. Chega no final. Todo mundo vira. Nem sempre isso acontece. Mas às vezes acontece. Vai. Nem 60 e 10 experiências. Ah. Valeu. Valeu pelo tempo perdido. Valeu. Vamos lá. Lógico que isso não foi para vocês. Foi para os caras aqui. Vamos lá. About the millifieds. Não. Cadê? Aqui ó. Torneio. Em Elferic Linus. Ah. Em Linus vai ter um torneio. Interessante. Eu vou lá. Então. Eu preciso ganhar renome. Eu não sei mais o que fazer. Vai lá. Farewell. Farewell. Bye. Vamos subir para cá. E a batalha que estiver no meio do caminho em frente. Vamos embora. Opa. Ih. 30 denoraders. Eu estou fora. Se eles me atacarem eu estou ferrado. 30 não. 30 não dá. Tem 15 aqui. 15 dá. Mais 13 ali. Ó. 23. Sei lá. 15 dá. 23 eu não sei. Não, não, não. Volta, volta, volta. Eles estão juntos. Agora sim. Ih. Eu fui emboscado por eles. Complicado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Charge. Peraí. Follow me. Que charge? Sigam-me. Sigam-me. Venham todos aqui. Vamos usar o charge a meu favor. Vamos usar a... Digo. Vamos usar aqui a meu favor. O que que... Ih. Merda. Eu pedi para vocês me seguirem. Eu não falei para vocês. Isso, legal. Vai, vai. Eles me emboscaram, mas eles vão ver só. Boa. Caramba. Peraí. Derrubei. Ah, então eu derruba mais um. Merda. Calma aí, calma aí, calma aí. São 15. São muitos, gente. Esses dena aqui, eles são complicados. Toma, toma, toma. Merda. Eu vou perder meu exército. Vou ser preso. Estava demorando para isso acontecer, viu? Calma aí, calma aí, calma aí. Gente, eu pedi para vocês me seguirem. Não era para vocês ficarem lutando embaixo. Derrubei. Vai lá. Atrago vai salvar o dia. Tem que salvar. Vamos lá, vamos lá. Ih, dois não. Me ajuda aqui. Alguém me ajuda. Peraí. Legal. Ih, exército inútil. Não me ajuda. Peraí, peraí. Boa, boa, boa. Bate aqui em mim. Isso. Toma. Bate aqui para bater. Bate, bate. Isso. Olha, alguém me salvou. Tipo. Legal. Vamos ganhar. Acredito eu. São só 15. Só 15, né? Fizeram estrago desse. Pode vir, pode vir. Calma. Boa. Agora todos em mim, hein? Já estão me seguindo? Calma aí, calma aí. Avancei para o level 8. Né? Passei. Legal. Achei que o meu exército não fosse dar conta de ganhar. Ser emboscado aqui, mas... Perdemos muito. Perdemos muito. Ó, o Yorker, deixa eu ver. Perdi 24 soldados. Mas eu acabei com todos deles. Ó, tem dois farmers aqui prontos para se unirem a mim. Tá bom, venham farmers então. É... Vai. Ah não, esse não. Fiz o upgrade errado. Tudo bem. Vai, ligeiro. Tá. E captura esses prisioneiros. Vamos deixar o... Vamos fazer... Opa! Opa! Ah, males que vem pra bem. Olha só essa armadura. 43, 14. Essa é a armadura de ato, ufa, agora. Deixa eu ver. 32 de red armor, 37, 23 de leg armor. Olha só que beleza. Tudo bem, vai ter penalidade de equipamento em certas habilidades aí, mas tudo bem. Pelo menos o meu equipamento é bom. Esse meu escudo é ótimo. Não tem por que trocar. Nem essas luvas. Legal. Calma aí. Tem alguns dentro aqui ainda. Onde é que tá eu? Onde é que eu tô? Não tô conseguindo me ver. Tô aqui, eu acho. Vamos lá. Eu creio que eu sou mais rápido. Não! 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 Eu não tenho chance de ganhar deles. Tenho 23 contra 23, mas... Esses 23 eu não ganho. Vai lá. Vai. Meu exército vai perder moral, eu não acredito. Vamos, vamos. Eu não tô vendo nada. Aí, aí. Legal. Vazaram. Foram embora. Opa! Volta, volta. 30 Dener Raiders. Agora eu não quero lutar. Antes eu queria, agora eu não quero mais. Bom. 50 de moral, não é mal. Vai, entra aqui. Visita aqui o mercado. Vamos vender essas coisas. Comprar comida, acho que não vai precisar, né? Arms Merchant. Vamos lá. Não. Horse. Vamos ver se tem algum cavalo decente. Tem um asno aqui. Que? 38k um cavalo? Tá louco. Os cavalos são muito caros ainda. Não dá pra comprar. Não com uma mil mil de economia. Calma aí. Vai, vende isso. Vende tudo. Por enquanto, ó. Quando a gente tiver uns 10k, talvez eu compre um cavalo. Eu tô perto disso. Entra no Mid Hall. Vamos ver o Merchant. Tem aí algum... Alguma boa alma. Pra eu vender os escravos? Não? Ninguém? Tá. Sai daqui então. Vamos lá. Desce. Peraí. Volta. Preciso... Ah. Será se o torneio tá rolando lá em Linus ainda, né? Eu vou lá. Mas antes eu preciso de alguns soldados. Vamos lá. Recruta alguns voluntários. Boa. Vem aqui em Rizetum também. Vamos recrutar mais alguns. Porque afinal, eu tô precisando... Tô precisando. Só os fortes sobreviveram mesmo. Depois da... Que eu tive que fugir da batalha também. Aí, legal. Vem. Isso. E eu tenho... 47 de part size limits. Ó. Tá aumentando. Quase 50. Pra conseguir outros 50. Nem sei se vai ser tão difícil assim. Vem vindo. Superando dificuldades. É o que eu tô fazendo. Vai. Vem devagar. Vem aqui na... Na vila aqui de Ramtoon. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Recrutos voluntários. Ninguém quer vir. Tá, beleza. Vamos subindo aqui então. Vamos vir nessa outra vila. Vai. Vem. Pode vir. Vem aqui. Legal. Falta pouco. Calma aí. Vamos salvar. Vai que... Dá alguma coisa. Vem aqui. Enhanced. Recrutos voluntários. Boa. E vamos subir pra cá. Sei lá se o torneio tá acontecendo aqui ainda. Depois de tanto tempo. Mas... Não custa nada tentar, né? Então vem. Pra ganhar mais um renome. Meu renome tá 125. Renome subindo. Isso é bom. Vamos lá. Qualquer coisa eu passo na taverna daqui. E eu vejo o que eu faço. Tá. Tá rolando o torneio. Que bom. Então tá. Vamos passar na taverna primeiro. Pra ver se tem gente pra eu vender as coisas. Tem esse Gebur Angler aqui. 135, vem. Vem comigo. Traveler. Tavern Keeper. Não. Tudo bem. Vamos juntar a competição. Que eu preciso de renome. Então... É um bom jeito de eu ganhar renome. Talvez seja chato ficar vendo disputas de torneios. Mas... Renome é o que me importa. Vamos lá. Vamos esconder aqui. Se eu for eliminado, eu fui, né? Fazer o quê? Peraí, 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 peraí. Mata ele aqui, por favor. Valeu. Calma aí. Boa. Trabalha em equipe. É isso aí. Peraí. Legal. Agora sim. Peraí, peraí. Calma, calma. Dois não. Ih, derrubei um. Boa. Legal. Isso. Isso. Tem três em cima de mim. Me ajuda aqui, pessoal. Vamos lá. Isso, isso, isso. Vamos. Ih, caramba. Calma, calma. Me ajuda. Vai, vai. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Não, não. Não tô mais ferrado. Cai. Agora eu tô. Agora eu não tô mais. Peraí. Vou dar o golpe mortal ainda. Ganhou. Ele não era do meu time. Eu confundi o uniforme. Mas beleza, eu ainda tô. Eu ainda tô. Eu ainda tô. Nem tudo tá perdido. Calma aí. Sou muito ruim pra jogar essas coisas. Eita. Vai, vamos lá. Vamos lá. Trabalha em equipe. Igual eu fiz da última vez. Calma. Tá meio difícil de lutar em equipe agora. Peraí, peraí. 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 Calma, calma. Tá difícil, hein? Tá, beleza. Consegui aqui. Eles são do meu time? Agora eu tô esperto com isso. São. Eles eram do meu time. Beleza. Vai lá, luta no próximo round aí. Todos aqueles lá são do meu time? São só dois times? Então tá bom. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma, calma. Vai, vai. Vamos lá. Dá um jeito nele aí. Peraí. Me confundo tudo que vocês escudem com... Vai. Legal. Vamos, vamos. Peraí. Legal. Consegui. Oh, derrubamos um. Não fui eu. Eu odeio essas lanças, meu. Eu odeio. Vocês viram a diferença de quando eu lutava de lança nas batalhas e agora eu tô lutando com o machado, com uma espada. Legal. Isso. Ganhamos? Eu acho que sim. Ganhamos. Legal. Tem oito participantes agora. Dois times com dois lutadores cada. Vai lá. Vamos lutar no próximo round. E aí acho que depois desse turnê aí, pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo. Tá? Desculpa aí por... Por... Peraí, deixa eu me concentrar aqui. Aí, beleza. Desculpa aí por ele ter sido pequeno, talvez. Ou por ele não estar fazendo muita coisa, mas eu creio que eu tô fazendo o que é necessário. Vamos lá. Cadê o outro? Ah, era só isso? Dois times com um lutador cada. Bom, agora eu tô sozinho. Vamos ver o que eles vão me dar. Deixa eu já gastar tudo. Vamos ver se eu acerto. E já guardar o que eu preciso. Aí, ó. Legal. Esse cara tem uma lança. Vai lá, vai lá. Cai. Isso é terrível. Toma. Acaba aí. Cai de novo. Complicado isso aqui. Vai. Deixa eu pressionar ele. Mandar ele pro corner, digamos assim. Vamos. Ataca. Posição agressiva. Isso. Boa. Isso. Derrubei ele. Boa. Tô na final de novo. Vamos lá. Será que eu peguei o jeito dos torneiros desse negócio? Olha o machado. Vamos. Eita. Vai, corre, corre. Não posso ser atingido por nada. Vamos, vamos. Vai, vai. Pode. Isso. Legal. Agora ganhei. Ganhei nada. Ele tá com o machado também. Vamos. Mas eu sou melhor pra lutar de machado. Bem melhor. Como vocês vêm aqui, ó. Campeão. Mais renome. Mais experiência. Mais dinheiro. 200 cilingas aqui, ó. 15 de renome. Beleza. Não vou entrar na festa. Se eu casar com alguém, vai ser correndo de merce. Tá. Deixa quieto. Ganhei. E é isso aí, pessoal. Acho que eu já vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Olha. Ganhei umas flechas bizantinas. Grande bosta. Vou vender. Pera aí. Vai. Vende aí. Não tô afim disso. Tô afim de fazer dinheiro. Vai lá. Reports, ó. Posso ter 52 soldados. Agora 140 de renome. Realmente. Aumentei muito meu renome. Torneios são bons pra isso. Mas é isso aí, pessoal. Desculpa se o vídeo ficou pequeno. Mas como eu falei, eu vou renderizar ele porque eu vou gravar um outro ainda hoje. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, edicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.